Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana e nesse vídeo eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz no AliExpress e uma compra que eu fiz numa papelaria local. Então, assiste o vídeo até o final se você gosta desse tipo de vídeo já comenta aqui embaixo se é seu estilo ou não e antes da gente começar eu já vou dar uma informação importante. Gente, quem já acompanha o canal sabe que aqui no canal o meu tema principal são as viagens, né? Então eu faço todo esse conteúdo de viagens pra vocês. Mas esse conteúdo de viagem vai continuar toda quinta-feira às 19h30 aqui no canal sempre vai ter esse tipo de conteúdo. Mas na terça eu vou trazer tudo que eu quiser trazer de diferente. Então terça não vai ser um dia fixo de vídeo aqui no canal vai ser um dia pra eu postar quando eu tiver outro assunto ou outra coisa pra falar porque eu quero muito ter esse contato mais próximo com vocês e contar minhas outras coisas como as minhas comprinhas da China, por exemplo. Então é isso, por isso que vocês estão vendo esse vídeo aqui na terça. Mas se você caiu de paraquedas só por conta desse vídeo, né, desse assunto eu sugiro que você dê uma olhada nos meus outros vídeos veja se você gosta e, quem sabe, se inscreve aí no canal, beleza? Sem mais delonga, vamos para as minhas comprinhas. Eu fiz comprinha no AliExpress foi a única que eu usei dessa vez exceto o item de papelaria. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo pra ajudar e também no primeiro link fixado aqui nos comentários. Então se você quiser qualquer um desses itens é só você clicar no link que tá aí na descrição, beleza? Antes de eu começar, já vou falar que muitos dos meus itens aqui todos, exceto um foram pra me ajudar com as coisas da GoPro e da minha câmera de vlog, que é essa câmera que tá gravando. Pra sair na rua, eu tenho usado a minha GoPro Hero 9 que é uma câmera que eu gosto muito e como aqui no Rio, né, é um pouco perigoso, né, dependendo de onde você vai então eu tento chamar o menos atenção possível e essa câmera que eu tô gravando, ela é um pouco mais cara então eu prefiro deixar ela em casa e uso quando eu vou viajar, né, a qualidade dela é bem melhor mas essa aqui eu tenho usado pros vídeos aqui do Rio e eu tô amando, né então eu comprei algumas coisinhas que vão me ajudar com ela tanto pros vídeos quanto, né, pra uso em geral então vou mostrar pra vocês e vou deixar o último item, que é o item especial que a gente tem que testar pro final que é pra fazer aquele suspense pra você ficar até o final, né então, antes de eu mostrar a primeira comprinha já vou pedir pra você dar like nesse vídeo se inscrever aqui no canal, me ajuda bastante e é muito importante saber, né, se vocês estão gostando ou não se você não gostar, também dá um dislike serve do mesmo jeito pro YouTube, tá bom? então, o primeiro item que eu comprei que foi esse aqui que vocês não estão vendo ainda mas veio, ó, super bem embalado por dentro ele é plástico bolha dá pra ver? acho que não tá focando mas ele é plástico bolha por dentro então tá bem seguro e foram os cartões de memória eu tava só com um cartão de memória de 32 então eu comprei aqui, ó dois cartões de memória de 128GB esse eu já testei, já coloquei na câmera inclusive eu vou mostrar, ó, aqui um deles tá até um deles já tá até sem o cartão aqui os dois vieram com esse adaptador o que eu achei muito bom e o outro eu deixei fechado pra vocês verem como vem eu comprei desse vendedor eu vi vários comentários inclusive eu sempre procuro comentários de brasileiros então terminando esse vídeo eu também vou deixar meu comentário lá e todo mundo falando que realmente era verdadeiro né, então é um cartão com bastante qualidade e eu comprei pra me ajudar, né, com os vídeos porque 32 não dá quase nada e aí tem essa opção de você comprar o cartão com esse adaptador e aí eu vou até mostrar pra vocês como que funciona eu acabei comprando dois mas poderia ter comprado um só, né enfim é um adaptador pra você ler o cartão, ó no notebook então você pode colocar o cartão aqui e aí você consegue ler ele no computador então muito bom até porque tem notebooks hoje em dia que não tem mais, né a entrada do cartão o meu tem mas o meu notebook tá começando a dar os últimos suspiros então não sei se o novo vai ter o adaptador né, então esse aqui é ótimo eu também já testei funciona super bem e aí eu acabei comprando dois então só abri um até o momento mas ele vem assim nesse saquinho e essa foi a primeira comprinha que eu fiz vou deixar aqui do lado pra gente pegar o outro a próxima comprinha que eu vou mostrar, ó vem nesse saquinho só que dentro do saquinho, ó ele veio com um recadinho aqui do vendedor me dando, acho que um dólar de desconto enfim, um dólar, né hoje é o que? cinco reais então tá valendo, né tá muito bom vê esse negócio aqui que eu não sei o que é e esse aqui foi uma coisa que eu gostei muito ó, vem nessa caixinha super bem protegida também é dessa marca Vanzo não sei se é assim que fala mas enfim, se não for isso é essa marca aqui, ó quem souber como fala pode deixar aí nos comentários também mas enfim, essa marca Vanzo e eu comprei a case da GoPro neles e por que que eu escolhi a deles? como vocês podem ver, ó ela é maiorzinha do que as outras cases que vendem no AliExpress então a promessa dela, né é de caber a GoPro e mais uma bateria então eu vou colocar a GoPro aqui pra gente ver e vou mostrar os outros itens que vêm com ela ó, deixa eu colocar ela aqui pra vocês verem como fica achei que ficou muito bom, ó ela por dentro tem esse elástico aqui pro tetor você pode botar uma bateria aqui do lado e também tem esse bolsinho, ó então você pode levar o cartão aqui também enfim, o que você quiser então eu achei que ficou muito bom e aí eu vou mostrar o que que veio com ela lembrando que a maioria desses itens são opcionais então você pode comprar só a case mas eu quis comprar com algumas outras coisas esse aqui vem nela né, que é não sei qual o nome disso pra colocar aqui nessa nessa partezinha aqui e aí você consegue pendurar na mochila enfim então já vou até colocar aqui no meu então um momento ó ficou bem legal e aí você pode pendurar e aí eu vou fechar ela e vou mostrar os outros itens que eu comprei junto então junto com essa caixinha o vendedor tinha a opção de adicionar essa proteção de borracha da GoPro que eu vou mostrar pra vocês ó essa proteção aqui ó ela tá um pouquinho amassada mas ela é de borracha, né então é normal é amassada por conta do do transporte mas ela vai se adequar ali na GoPro então vem com esse então vem com esse aqui também que é pra tampar a bateria a bateria não desculpa pra tampar a lente aqui ó da GoPro e ficar bem segura pra não arranhar a lente e tudo mais e aí junto dessa capinha também vem o ai gente nunca sei o nome dessas coisas mas enfim vem esse negócio aqui que é pra pendurar aqui no braço e ficar segura no teu braço e eu também comprei desse mesmo vendedor né junto o preço fica bem legal levando tudo junto então por isso que eu comprei ele vem com esse paninho pra você dar uma limpada e aí é o vidro temperado ele vem nessa caixinha muito boa o sinal e aqui dentro ó tem o negocinho de limpar é tipo a película do celular igualzinho tem o negocinho de limpar o negócio tem que passar depois e aqui são os adesivos que você tem que colocar ali pra ajeitar a película né igual no celular também e aqui vem os vidrinhos então ó por exemplo tem esse aqui não sei se vai dar pra ver ó porque dá pra ver bem de levinho enfim então tem o vidrinho pra todos os visores da GoPro que são esse aqui de trás a lente e esse visor aqui da frente então eu fiquei muito satisfeita achei que esse vendedor também bem cuidadoso né porque ele mandou tudo é bem embaladinho as coisas vieram todas embaladas então gostei demais com certeza eu vou adicionar ele lá nos meus favoritos pra pedir mais coisinhas deles e aí vamos para o próximo item esse aqui foi um item que eu quis garantir logo mas eu ainda não tenho cartões pra encher ele mas tudo bem onde eu vou ter ele é um estojo ele é até bem grandinho ele é um estojo pra guardar cartão de memória diz que ele é a prova d'água se ele é a prova d'água eu não sei mas eu vou testar né lógico que sem cartão depois só pra ver mas enfim é claro que ninguém vai jogar isso aqui na água mas é mais um cuidado né uma precaução então se você pegar uma chuva alguma coisa você fica tranquilo que seu cartão tá protegido e aí ele também vem com essa cordinha de segurança e aqui dentro tem os espaços tanto pro cartão grande quanto pro cartão pequenininho o micro SD então achei isso bem legal porque essa minha câmera que tá filmando pra vocês ela usa o cartão grande então eu tenho mais de um cartão grande também e agora eu comprei esses pequenininhos pra GoPro então eu queria muito um local onde eles ficassem seguros até porque depois que você tira desse compartimento aqui você fica sem ter onde guardar né porque ele é de plástico isso aqui você não vai ficar guardando isso aqui enfim então eu achei legal comprar esse estojo aqui pra guardar tudo e aí o próximo item na verdade são vários itens que vieram nesse saquinho aqui também com plástico bolha dentro então outro vendedor que tá ó nota 10 e esse aqui eu comprei comprei várias budigangas gente mas são coisas que eu tava precisando já estavam na minha lista pra comprar comprei esse aqui pra colocar a bateria da GoPro então comprei dois comprei também esse adaptador de tripé pra GoPro porque as vezes eu queria gravar com a GoPro usando o tripé e o tripé não encaixa a GoPro né a GoPro não tem essa abertura igual a do tripé então achei super importante comprar esse item né então eu também comprei dois só pra garantir mas nem precisava só tenho um tripé não na verdade eu tenho dois eu tenho um pequeno mas eu nunca tô com eles ao mesmo tempo né mas enfim eu queria garantir então já comprei logo dois e o último item desse vendedor tudo é do mesmo vendedor foi esse item aqui que é tipo um pau de selfie já abri mas eu não tô achando onde aqui achei gente não tinha aberto não não tinha e aí ele é muito legal porque ele flutua então se você tiver com a sua GoPro na água e ela cair vai ficar assim ó de cabeça pra baixo então é essa parte aqui que vai ficar pra fora então por isso que eu escolhi o amarelo né tem também vermelho que também chama bastante atenção então você fica fácil tanto pra você tirar foto né segurando assim e tal fica mais fácil porque o seu braço tende a aparecer menos mas eu também comprei pensando muito nessa questão do mar do enfim e aí ele também vem com essa cordinha que você pode colocar aqui e aí além dele flutuar né você pode prender no seu braço tem esse negócio aqui ó que você abre ajusta pro seu pulso e depois você fecha então você fica com ele bem presinho ali no braço mas se tudo der errado né só com esse aqui você já tá garantido aí porque ele vai mergulhar e vai ficar aqui então é de boa então desse lendedor foi isso e eu vou mostrar um item agora que eu vou falar dele com mais propriedade em outro vídeo então se você estiver vendo esse vídeo aqui pode ser que ele já tenha ido pro ar ou pode ser que não na verdade mais provável que não mas fica acompanhando o canal porque com certeza esse vídeo vai vir em breve talvez eu filme até hoje enfim que é o que o planner de 2022 então por isso que eu vou mostrar pra vocês esse basiquinho que eu comprei que é da Tilibra e vou falar um pouco sobre essa papelaria também que é a Sun's Paper eu comprei na Shopee foi o que eu achei mais baratinho desse de todos os vendedores foi a que eu achei mais baratinha e também tava com frete gratuito eu não sei se vai tá ainda gratuito né quando você for lá mas eu vou também deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado pra caso vocês tenham interesse né ir lá e visitar a loja dela então primeiro que eu já achei muito fofo que ela mandou ó um recadinho que tem uma mensagem aqui do lado e essa é uma mensagem que eu me identifico muito muito mesmo é que diz nada é tão nosso quanto os nossos sonhos eu acredito muito nessa frase e vem com esse lápis aqui muito fofo também então achei muito fofinho dela eu invisto muito nessas papelarias que são papelarias que realmente deixam o mimo né e que se fazem que fazem a gente se sentir especial né ali naquela compra a pessoa de fato tava gastando ali um tempo pra fazer a nossa compra uma experiência única então vou mostrar também outra coisa que eu amo quando os vendedores fazem mas enfim ela também mandou esse cartãozinho então tá comece acreditando que é possível e faça todos os dias um pouco mais do que você acredita que consegue não pare até se orgulhar de você então esse também eu até separei eu quero colar ele no meu planner e eu acho essa frase incrível eu falo muito sobre isso eu dou suporte no curso online a uma das minhas outras rendas e eu falo muito isso lá que a gente não pode parar e a gente deve sempre pensar se tem outras pessoas fazendo resultado tendo resultado com aquilo ali é porque que eu não vou ter então tem alguma coisa ali que você pode tentar ainda então eu falo muito isso então adorei e aí ela mandou também esse recadinho aqui escrito a mão então foi escrito a mão e ela colocou conforme nossa campanha te livra você está ganhando um brinde especial da marca e olha que gracinha é um caderninho né ele é pautado é da te livra né lógico que é da campanha te livra é da coleção be nice eu acho que esse é o nome da coleção e aí aqui vem escrito for big dreams né então para grandes sonhos então achei uma graça esse caderninho vou usar bastante e aí gente veio assim todo embaladinho né com esses saquinhos e tal eu já tirei tudo porque eu precisava ver né não sou curiosa né não ia aguentar e o que eu achei muito legal é que aqui ó dentro da caixa não sei se vai dar para vocês verem ela escreveu também um recadinho à mão olha que maravilhosa e ela escreveu Oi Ju que esse pacotinho de amor enche os seus dias de cor alegria e muito muito brilho nos olhos então achei uma graça tô muito apaixonada a caixa também tem vários carimbinhos então assim de fato você vê é a preocupação dela ali em ter uma experiência de compra diferente das grandes marcas né então acho isso muito incrível tô deixando aqui tô falando muito deixando pro final mas aqui ele é tão lindo gente esse foi o meu planner escolhido de 2020 que é o planner da Tilibra ó como vocês podem ver ele tem esse detalhe tá vendo no título que eu acho lindo ele tem esse elástico aqui cinza e o a argola dele é com esse cobre que também é super chique então eu não vou mostrar ele por dentro nesse vídeo porque eu já falei né que eu vou fazer um outro vídeo mostrando ele todinho por dentro e vou explicando também o porquê que eu decidi por ele mas é esse planner que eu vou usar se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo já se inscreve no canal provavelmente esse vai ser o próximo vídeo que vai ao ar mas quando ele sair eu também vou deixar o link dele no box de informações então quer ir direto pro vídeo depois de ter aqui espera até o final que vai estar ou no card final que eu vou colocar lá no finalzinho ou vai estar aqui embaixo só se tiver saído né se não tiver você se inscreve curte o vídeo faz aquela coisa toda porque aí o youtube vai te mostrar quando sair enfim agora eu vou guardar esses itens pra gente ir pro pro último que foi o que eu falei que vamos o que testar juntos porque eu preciso dar um feedback para o vendedor e eu ainda não fiz isso porque eu não testei eu vou testar com vocês e eu tô super ansiosa esse foi o item mais caro da minha compra inteira as minhas compras aqui elas foram bem baratas exceto o cartão de memória né o cartão de memória foi cento e alguma coisa esse item que eu vou mostrar agora é o item que de fato eu gastei mais dinheiro porém muito mais barato do que é vendido aqui então fiquei super animada não fui taxada antes que perguntem não fui taxada e tô muito ansiosa pra testar com vocês então veio nessa caixinha aqui ó ela é pequenininha e antes de eu abrir eu quero que você comente aí embaixo o que você acha que é não rouba não só vai comentar quem realmente não viu o que é ainda e nada mais nada menos ai gente é muita emoção tô muito feliz e agradecida de ter conseguido comprar porque é uma coisa que vai ajudar bastante no conteúdo aqui do canal e é o meu Media Mod da GoPro 9 então não fui taxada pra quem não sabe o que é o Media Mod ele é uma capinha que você coloca na GoPro e ela passa a ter a abertura do microfone que a GoPro não tem né como vocês podem ver aqui a GoPro ela não tem essa abertura hoje de microfone então isso aqui dá a entrada de microfone pra você tem o microfone então o microfone desse acessório promete ser bem melhor do que o microfone interno mas enfim se você assistir qualquer vídeo meu aí de vlog você vai ver que o microfone da GoPro não é um microfone ruim eu pelo menos não acho ele ruim eu acho ele muito bom principalmente com uma câmera tão pequena mas esse aqui vai ajudar bastante e ele também tem a questão de ser melhor com relação ao vento então eu sinto bastante isso aqui na GoPro quando tá ventando muito é impossível de não sair né o vento enfim mas a possibilidade de colocar o microfone é uma coisa que pega muito pra mim então assim hoje eu gravo até dessa câmera de vlog eu gravo aqui no meu celular exceto quando é vlog mesmo aí eu gravo direto da câmera mas assim hoje eu tô gravando aqui no ar-condicionado o ar-condicionado faz bastante barulho então pra isso que eu tava querendo muito esse equipamento pra me ajudar principalmente nos meus vlogs aí pela rua né no Rio de Janeiro então eu já abri pra ver mas ele veio lacradinho ó ele vem com esses durexes aqui ele tava lacradinho eu abri já abri pra ver se tinha vindo tudo certinho enfim mas eu não testei então vamos testar juntos e aí ele vem assim ó tem todos os os manuais a garantia aqui vou mostrar pra vocês ó manual garantia vem tudo direitinho e ele vem assim né então aqui é o Midiamode aqui aquele acessório pra você colocar aqui embaixo e o negocinho de prender então vamos colocar juntos para ver como que é aí ele também vem com essa com esse acessório que é pra melhorar ainda mais a qualidade do áudio principalmente pro vento né então se não tiver ventando muito você pode usar só o microfone assim mesmo ou você pode colocar isso aqui é assim e aí vai ficar assim ó ele ainda fica bem discreto né então por isso que eu escolhi e aí você abre aqui com uma gopro normal eu acho essa abertura muito ruim e ela é durinha sabe e aí só pra mostrar pra vocês ó tem essa abertura e aí você pode colocar o microfone aqui então ou seja do lado e você também pode colocar aqui em cima então se você tiver esse microfone de sapato né é só você colocar em um dos dois lugares o que for melhor pra você e aí você abre e aí o que que você precisa fazer aqui na gopro ela tem essa tampinha aqui do lado que ela é removível então você abre e puxa no vídeo parecia fácil gente que medo e aí vai ficar assim sem tampa e aí você vai encaixar aqui e aí você fecha e aí tem os botõezinhos aqui normais né tanto de começar a gravar enfim e aí aqui você ganha as aberturas então você pode colocar aqui eu vou fazer um teste mas eu vou ter que tirar o meu microfone do vídeo então vou fazer o teste na gopro mesmo e vou colocar aí pra vocês mas só pra mostrar aqui pra vocês ó eu vou ligar e aí ele já tem que reconhecer né então vamos ver aqui como que vai aparecer ó apareceu modo de mídia conectado e tá aqui toque nas configurações de vídeo pra alterar ou definir um atalho até mostrar pra vocês ó tá aparecendo direitinho e aqui já fica com essas barrinhas verde que é onde ele tá detectando o áudio então pode ser que mais pra frente eu grave um vídeo específico dela bom não sei se isso vai acontecer mas se acontecer né vai ser um vídeo mais completo aí com situações fora de casa enfim apesar de eu ter feito mil testes esse dia de fato nada funcionou com o microfone externo e nesse dia eu ainda não sabia qual era o problema né então eu tava de fato imaginando que era algum problema do midiomod alguma coisa nesse sentido porque o microfone era novo mas depois eu fui no shopping e aí eu comprei um adaptador diferente também comprei um outro microfone e de fato o problema era só no adaptador graças a Deus então o midiomod tá perfeito embora eu não tenha conseguido fazer os testes esse dia eu já tô usando e se você por algum acaso tiver interesse nesse tipo de conteúdo e quiser um vídeo específico sobre ele contando todos os detalhes como que mexe qual é a diferença do som né com ele e sem ele só deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês tá bom bom gente então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado das minhas comprinhas me contem aí nos comentários qual comprinha você gostou mais e porquê me conta também se você tem GoPro ou se você achou uma baboseira isso tudo que eu comprei então é isso te vejo no próximo vídeo tchau 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 tchau